As Baleias Este será, porventura, o maior poema que alguma vez escreverei. Sobre as majestosas baleias e sobre a grandiosidade dos mares, onde são soberanas. Elas são conhecidas pelo seu tamanho, poderosas caudas e sublime beleza, pelos seus graciosos movimentos e sempre, sempre pela sua majestade. Elas são, afinal, as rainhas dos oceanos. Dissertarei sobre as cidades antigas e os mágicos lugares que fazem parte das minhas memórias. Para quem viveu mil anos, não há memórias que terminem, nem horas, nem palavras suficientes para as narrar. Nem tão pouco haverá ouvidos ou olhos tolerantes para escutarem ou lerem o que tiver para contar. Por isso, serei paciente. Nem que leve mil anos a narrar todos os feitos, curiosidades e destinos adversos, vividos por gerações de homens, por gerações de baleias, cuja majestade cresceu na ponta de um arpão. Os homens são, simultaneamente, mágicos e cruéis. Tanto plantam jardins, pomares infinitos de suculentos frutos, como derrubam cidades, afundam colossos e erpoam majestosas baleias pela ânsia de se julgarem poderosos. Ninguém é poderoso quando mata ou destrói, mas a ilusão é poderosa e os pensamentos as mais difíceis tentações. Troia foi um sonho ilusório, confundido pela história de um amor trágico. Mas o amor e a ganância estiveram muitas vezes juntos e, muitas vezes, fizeram confundir até os mais leais dos amantes. Mas quem ama não deseja diamantes, castelos ou ricas cidades. Quem ama deseja apenas o luar em noites sem fim. E é também sobre o luar este poema, sobre a luz pálida que irradia, não de fora, mas de dentro, dos olhos dos amantes, e que transforma as noites em mágicos dias. Direi o que significa a eternidade na boca dos que desejam ser felizes, e, como são amargos, os revés amorosos. Mas, sem a sorte dos audazes, também é verdade que a desmesurada fome termina sempre em desmesurada dor. Falarei sobre a magia de um olhar, sobre a magia de um sonho, e sobre o quanto podem ser mágicos o beijo e a carícia. E garanto-vos que as baleias não serão apenas um pretexto para falar de ilusões e misérias, de sonhos e de coisas belas. Falarei delas tantas vezes quantas me apetecer. Falarei delas, pelo menos, tantas vezes quantas as que falarei de amores e de guerras. Porque as baleias representam tudo isso, mais do que qualquer outra criatura. Ainda o homem não era homem e já elas existiam. Então, quem melhor do que elas para nos lembrar de como somos crianças, meros aprendizes da vida? Andar sobre duas pernas não nos confere a dignidade que as baleias possuem. As suas caudas cruzam oceanos há milhões e milhões de anos. Desde um tempo em que não passávamos de uma espécie de girinos, nadando em lagoas de metano. Quiseram-nos deles que fôssemos mais de insignificantes nadadores. E fez de nós bípedes, capazes de conquistar oceanos. Rapidamente, esquecemos as nossas origens e, munidos de arpões, tratamos de caçar todas as criaturas que habitam os mares salgados. Entre elas, as majestosas baleias. Eu sei que o tamanho não torna importante nem sequer este poema, que quis grande e simultaneamente belo. Sei com toda a certeza que há poemas mais pequenos, que não serão menos belos do que este, e outros, que sendo pouco mais do que um verso, serão mesmo mais belos. Nem tão pouco as baleias que reúnem não apenas estas duas características, o tamanho e a beleza que lhe conferem a inegável majestade que possuem, mas a mais importante de todas, a fragilidade de uma vida. Seja a de um império, de uma baleia, seja a de um simples girino nadando em lagoas de metano. Porque é da vida que trata este poema, desejo que seja infinito, para que nem eu o termine, nem todos aqueles, quando o lerem, e talvez as baleias tenham sido, afinal, um pretexto para falar do que é efêmero. e talvez as baleias tenham sido, afinal, um pretexto para falar do que o que é efêmero. E aí